Cheguei na hora. Senhora Presidente, Deputados e Deputados, quero fazer um breve comentário, porque no dia de hoje eu fui ao Ministério Público, conversei com o Procurador-Geral, o doutor Marfan Vieira, e fui também a chefia da Polícia Civil conversar com a delegada Marta Rocha. Fiz o mesmo ofício para a Polícia Civil e para o Ministério Público, pedindo para que investiguem a mesma coisa. Eu tive acesso, porque é público, deputada Clarissa, deputada Lucinha, aos autos do processo do Amarildo, que é um debate que está no mundo inteiro, onde está Amarildo, é uma pergunta que se faz em diversos países. E o Poder Público do Brasil e do Rio de Janeiro, mais especificamente, tem que responder. Mas o que me surpreende e o que me traz essa tribuna é que tem algum tempo que o delegado Ruchester vem, de alguma maneira, nas suas falas, tentando criminalizar a família do Amarildo, claramente. Quero chamar a atenção para duas coisas. A primeira delas é que o delegado pede a prisão de 58 pessoas. E quando ele conclui, durante as investigações, que duraram meses, quando ele conclui o inquérito, ele pede a prisão de 61 pessoas, ou seja, ele inclui mais três pessoas depois. Quais são as três pessoas incluídas a posteriori? O NEM, a esposa do NEM e a Bete, a mulher do Amarildo. São as três pessoas incluídas com pedido de prisão, a posteriori. O NEM, a esposa do NEM e a Bete. Eu não sei, quer dizer, o NEM e a esposa do NEM só entraram na lista depois, juntos com a Bete, esposa do Amarildo. Esse é um primeiro ponto que merece cuidado na hora de ser analisado. Mas o que me chamou mais a atenção, deputada Lucinha, foi o relatório do delegado Rochester. E que eu não estou aqui fazendo juízo de valor, porque não me cabe, não é minha função. Por isso fui à chefia da Polícia Civil e ao Ministério Público, pedi para que os órgãos investiguem a denúncia que estou fazendo. Eu li atentamente os autos, até porque eles são públicos, estão disponíveis, e, nesse sentido, na página 3 do relatório do delegado Rochester, página 3, tem um trecho que diz o seguinte, eu vou ler, deputadas, por favor, me ajudem nessa interpretação. Página 3, deputado Nancy, página 3 do relatório do delegado Rochester, último parágrafo. Após 30 dias de interceptação, prorrogou-se por mais 15 dias. Período compreendido entre 13 e 27 de julho. 13 foi o dia da ação, das prisões, e dia 14 foi o dia que o Amarildo sumiu. Segundo ao qual pode ser extraído, do dia 24 de setembro de 2013, presta atenção nessa data, 24 de setembro de 2013, uma conversação entre os interlocutores espinha, é um traficante, pelo número tal e o número tal. Ou seja, uma conversa interceptada, legalmente, às 21 horas e 18 minutos, com duração de 1 minuto e 52 segundos. Em que pode-se ouvir, os membros da organização criminosa, em comento, comentam sobre a entrega da morte do boi. Boi é o apelido, ou supostamente, do Amarildo. Tendo sido o mesmo, inicialmente espancado, e depois tendo sido queimado. E que a responsabilidade pelo aparecimento do corpo seria de Djalma e Rogério 157, dois traficantes. Este é o relatório do delegado Rochester. No mesmo documento, nos autos, tem a degravação dessa escuta telefônica. O que significa isso? Não tem o áudio porque está em sigilo. Então, por isso, não pude ouvir. Mas tem a degravação oficial que consta nos autos. Eu não estou dando um documento sigiloso que eu descobri. É um documento oficial, consta nos autos, a degravação, e que está aqui. Eu quero ler. Vocês ouviram o que o delegado diz que tem nesta escuta. O que a degravação diz? Detalhe. Data, 24 de setembro de 2013. 21 horas e 18 minutos. Tempo de duração, 1 minuto e 52 segundos. Ou seja, se trata da mesma escuta telefônica. Ok? Conteúdo da degravação. Interlocutora liga para o alvo, espinha, comprovando que é a mesma gravação. Ao fundo do diálogo, ouve-se elementos conversando sobre o desaparecimento de algum homem. Um dos elementos parece perguntar se acharam o corpo. Um outro elemento parece dizer que não é e menciona no final a locução, a palavra fogo. O primeiro elemento, ao fundo do diálogo, parece dizer que vital, ou vital, é quem tem que apresentar o corpo. Acaba. Senhores, primeiro, que vital, ou vital, é o nome do policial que prendeu o Amarildo. Não sei se sabem disso. Vidal, ou vital, é o nome do policial que prendeu o Amarildo. O que eu estou chamando a atenção e estou pedindo a investigação, deputado Gilberto Palmares? O conteúdo da degravação é completamente distinto do relatório do delegado sobre a mesma gravação. Então, nós temos um problema seríssimo. O delegado diz, no seu relatório, que nesta gravação, o tráfico de drogas fala da morte do boi, que seria o Amarildo, e cita o nome dos traficantes. Na gravação, ou na degravação, documento oficial, não aparece o nome dos traficantes, não aparece o nome do boi, mas fala-se de uma morte, fala-se de um corpo, é o traficante falando, mas fala no nome do policial, que prendeu o Amarildo. Com isso, nós concluímos quem matou o Amarildo? Não. Não vamos nos precipitar, a investigação cabe à polícia civil, cabe ao doutor Rivaldo, cabe à delegacia de homicídios. Não nos cabe. A gente não está tirando nenhuma conclusão. Mas fato é, que entre o relatório do delegado Rochester, e entre o documento oficial da gravação citada pelo delegado, as informações são completamente diferentes. Não é a mesma coisa. E não é um simples engano. Não é um simples engano. É algo muito sério. Por isso, deputados, oficiei a chefe da polícia civil, e oficiei com cópia ao Ministério Público, porque esses autos, que todos nós temos acesso, esses documentos estão lá, o Ministério Público tem conhecimento. A polícia civil vai, provavelmente, encaminhar à corregidoria da polícia civil. Ou a gravação diz algo completamente diferente do que tem na degravação e que consta nos autos, o que eu acho, no meu entendimento, é que não pode, ou o delegado está mentindo, o que também não pode. É crime se realmente aconteceu isso, e não estou dizendo que aconteceu, é crime. Fato é que tem que ser investigado. Fato é que tem que ser investigado. Isso é grave. É muito grave o que está acontecendo hoje nas investigações acerca do caso do desaparecimento do Amarildo. Fato que nós temos é que a polícia civil e a polícia militar estiveram na casa do Amarildo no dia 13, como consta no relato de diversos moradores e da família. O dia 13 foi o dia da operação de enfrentamento ao tráfico na Rocinha. Tinham diversos policiais lá e foram na casa do Amarildo e não levaram o Amarildo. Ele estava em casa, segundo os vizinhos e segundo os familiares. Por que que no dia 14, no dia seguinte, levaram para averiguação na sede da UPP? Sem mandado e não tinham levado no sábado. O que que aparece de sábado para domingo que justifica terem levado para a sede da UPP, que não é centro de averiguação de coisa alguma? Tinha que ter sido levado para a delegacia. E por que que não foi no momento correto? Isso se soma a uma série de perguntas sem respostas. Ontem, nós vimos o GPS da viatura rodando na zona portuária durante muito tempo, na mesma noite da prisão do Amarildo, sem qualquer explicação. Porque é muito estranho uma viatura de uma UPP da Rocinha ficar circulando durante mais de uma hora na zona portuária. Lembrando que uma das versões dadas por um policial da UPP era de que o corpo teria sido entregue por traficantes a um caminhão da Colube para ser jogado no Caju. Tem associação entre uma coisa e outra? Não sei. Cabe à polícia investigar. Não nos cabe investigar. Mas o mais importante, já vou ceder a parte do deputado Gilberto Formares, mas o mais importante é deixar claro que ninguém aqui quer o quanto pior melhor. Mas a pior coisa que pode acontecer para o Rio de Janeiro, a pior coisa que pode acontecer para a segurança pública, é não haver resposta. O que há de pior não é comprovar quem matou o Amarildo, seja quem for. O pior é não comprovar nada. O pior é não responder. Tem mais de um mês do desaparecimento do Amarildo e nós temos cada vez mais perguntas e menos respostas. Cada vez mais. Nenhuma medida concreta foi tomada. Eu torço para que não apareça uma solução mágica do nada que dê uma explicação furreca a esse caso. Porque é um caso complexo, que merece coragem para ser enfrentado. Em respeito à família do Amarildo, em respeito à segurança pública, é decisivo que todos os elementos suspeitos sejam investigados com a devida coragem. Permito, eu já estou concluindo a parte do deputado Gilberto Formares. Eu queria também levantar mais uma pergunta. Uma pergunta ao secretário de Estado de Segurança, doutor Beltrani. As UPPs se constituem no carro-chefe da política de segurança comandada pelo doutor Beltrani. Há uma lei aprovada nessa casa, que completa três anos agora em dezembro, que exige que as viaturas da segurança pública, todas elas, tenham um dispositivo de câmeras de áudio e de vídeo para dentro das viaturas e para fora das viaturas. Por que as viaturas ligadas às UPPs não têm esse dispositivo? Nós dizíamos na justificativa que a instalação desse dispositivo seria importante para os bons policiais, para os bons agentes da segurança pública e seria uma proteção para os cidadãos contra os maus agentes da segurança pública. Essa é mais uma comprovação. Eu deixo essa pergunta no ar ao secretário Beltrani. Por que até hoje a Secretaria de Segurança não cumpre a lei e as viaturas ligadas às UPPs não têm, não contêm o dispositivo de câmeras de áudio e de vídeo para proteger a população e para proteger os bons policiais? O deputado Gilberto Palmares está coberto de razão. É bom lembrar que as viaturas da UPP da Rocinha, uma parte delas, não têm nem GPS. E aquela estava desligada. Então, deputado, obrigado. Eu concluo nesse momento, em respeito à família da Marilda, em respeito a um projeto de segurança pública que todos nós queremos. Seja qual for o governo, segurança pública é diante de uma sociedade respeitada nos seus direitos. E o direito à dignidade humana é o maior deles. É isso que está faltando hoje, na hora do poder público olhar para a família da Marilda. Não interessa se qualquer projeto pode sair arranhado, não interessa quem foi. Interessa que a verdade tem que aparecer e a pergunta que a gente insistentemente aqui, todo dia vai fazer, onde está o Marilda. Obrigado.